E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu tô trazendo mais novidades pra vocês, nossa atriz, como você ganhar skin grátis aí, e também vou trazer pra vocês todas as tarefas que liberou hoje, tá? As tarefas aqui, ó, da semana, Skate Maker, eu falo tudo errado o nome aí, tá? Me desculpa. Vou trazer como você completar todas essas tarefas, mas se esse vídeo te ajudar, não se serve por minha tag na loja de itens, isso é muito importante, tá? Só tenho a agradecer a todo mundo que me apoia, isso faz uma diferença tremenda pra mim. Se esse vídeo te ajudar, não esquece por sua tag, você vai estar fortalecendo. Então vamos ver as tarefas primeiro, tá? São tarefas simples, mas resolvi trazer um vídeo completo pra você fazer todas elas. A primeira tarefa que eu vasculho baús de Star Wars, aqui tá as localizações, tá? Eu vou cair lá pra mostrar pra vocês os baús que você vai ter que vasculhar, tá? Primeiramente eu vou falar todas as tarefas aqui, depois eu vou mostrar pra vocês completando ela em partida, tá bom? É, bloqueio e disparo com o sabre de luz, o sabre de luz você vai encontrar nesses baús aqui que nós vai pegar aí pra fazer a primeira tarefa. E também conclua uma caçada de Stormtrooper, que eu falo tudo errado. Então, neste local que você vai ir aí aqui, ó, quer dizer, no local que tá marcado aqui, você vai pegar as tarefas pra você completar essa missão. Então aqui, ó, tem aqui onde você pode pegar os baús, pode pegar os baús onde que tá eles, e lá você já pega a tarefa. E que você ajude a derrotar o Dervalder, ixi, eu falo tudo errado, me desculpa. Ele tá nessa localização, tá? Você não precisa matar, você atirando, ajudando a derrotar ele, você já completa essa missão. E essa outra tarefa que é de estágio, causa dano a oponentes com uma arma de Star Wars. Provavelmente vai ser aumentar aí o dano que você vai ter causado nos estágios, beleza? Então eu vou fazer pelo menos um start, tentar fazer um estágio aqui, pra gente já ver qual que é o segundo estágio dessa tarefa. Agora eu vou entrar em partido e vou mostrar pra vocês como realizar todas essas tarefas. Então eu tô caindo em um ponta marcado, tá? Pra gente ver se a gente já pega o baú, que é a primeira tarefa, e pegar as outras tarefas também, beleza? Então você vai cair aqui nos três ponta marcado aí. Quer dizer, tem quatro, né? Mas eu vou cair aqui já pra gente pegar a tarefa, beleza? Então se você cair aqui, ó, cair nessa posição, tá eles aqui, os Star Trek, você vai vir pegar esses baús aqui, ó, tá? Aqui você já cata o sábado de luz, cata as outras armas, tá? Cata essa fenda aqui que ajuda, beleza? Então esse daí é o baú que você vai pegar aí, eles, tá? Vou mostrar aqui pra vocês a tarefa, já pegamos um baú. Aí você também tem a opção pra você pegar aqui uma caçada, é só você conversar com um deles. Cata uma caçada, você tem que concluir essa caçada, beleza? Então é a mesma coisa que as caçadas normais, tá? E aqui tem outra tarefa que você pode fazer, é de você se defender com o sábado de luz, que é com o botão direito, quer dizer, com o botão direito, tá? Então é só você vir, bateu nele, ele vai começar a atirar em você. Olha lá, olha lá. Você vai se defender, já dá pra você fazer aí, ó. Pra ver que eu já tô se defendendo. No mouse é o botão direito, tá? Vamos ver se eles atiram mais em mim. Olha lá. Pra ver que eu já tô se defendendo, você tem que se defender aqui. Vamos completar a tarefa aqui. Beleza? Também sim, pode fazer aqui com ele, tá? Opa, opa. Aí. Já ajudamos aí a fazer, agora você pode causar dano também, ó. Com a tarefa, com a arma aí que você já... É, vamos correr aqui que a gente vai morrer pra ele. Beleza? Deixa eu mostrar pra você que nós já causamos dano aí. Opa. Vamos vazar aqui que a gente já vai morrer pra eles aí. Então é dessa forma que você já pode fazer as tarefas também sim, tá? Deixa eu mostrar pra vocês que contou as tarefas aqui, ó. De vasculhar baú, catar uma caçada, tá? E agora nós temos aqui essa daqui. A de causar dano não tá contando. Então você vai ter que fazer com o oponente. Eu pensei que dá pra gente fazer com eles, mas não dá, tá? Então, não dá pra gente fazer com eles, tá? Não tá contando aí com as armas. As armas são essas armas que você cata no baú. Isso aqui você vai ter que causar dano ao oponente. Isso dá mil pontos de dano aí pra você completar a missão. Vamos ver se nós concluímos a caçada aí, tá? Então estamos aqui atirando um carinha aqui. Aí ali nele, já conseguimos fazer a tarefas. Opa, meu jogo bugou. Vamos sair correndo. Você viu que eu causei pontos de dano. Então causamos duzentos e poucos pontos de dano. Então dessa maneira que você vai conseguir a tarefa. Eu tentei correr, mas não teve jeito, tá? Deixa eu ver aqui e voltar pra vocês aqui no lobby. Então conseguimos aí fazer a caçada e causar pontos de dano, beleza? Então é bem simples de realizar os desafios. Deixa eu só voltar aqui. Já cá temos aí resgatando. Então vou mostrar pra vocês o que aconteceu aí. Quer dizer, causou aí os pontos de dano, tá? Causamos duzentos e cinquenta e cinco. Agora tem aqui, ajude a derrotar o Dark Verde. Acho que é assim. Vou mostrar pra vocês onde fica ele. Então pra você fazer a tarefa de ajudar a matar o Dark Verde, eu acho que é assim que se fala, já tem um ponto dele aqui. Então é só você cair aqui e tentar atingir ele. Se algum oponente matar, você consegue completar a missão. E aqui você também encontra os baús aí dos Star Wars, tá? Vamos ver se eu cato aqui um baú. Então vamos catar aqui. Então vamos sair correndo, né? Olha, ele já tá aqui, já me viu. Nossa, é muito difícil eliminar ele, tá? Vamos só correr dele aqui um pouco, só pra tentar atingir ele. Você viu que ele tá muito difícil aí, né? Olha lá, ele voa. Meu Deus do céu, não dá pra matar ele não, galera. Ele tá muito... Se chegar, tem que chegar aqui nos quatro, você tentar eliminar ele, beleza? Olha lá. Ele vem que nem doido atrás dele. Vamos correr aqui dele. Provavelmente eu vou ser eliminado por ele. Cadê ele? Saiu de trás de mim mesmo? Ah, não ele aqui. Então já estamos atingindo aí os mil pontos aí, você pode fazer com ele, tá? Olha lá, ele tá lá. Ô louco, olha o que ele voa. Você tá doido, não tem como matar ele não. Sozinho, você não mata ele não. Olha lá. Vamos, corre, corre, corre. Beleza, não sai. Então dessa maneira você faz os desafios, tá? Desafio aí do... Que entra agora, tá? Ele pra matar sozinho, você não dá conta não. Pode ver que eu tô correndo, correndo e tentando. Olha lá, o cara já me eliminou também. Então é dessa maneira, tá? Não vou conseguir matar ele, me desculpa, mas você tem que eliminar ele aí, ó. Se eu ficasse vivo e saísse alguém e matava, contava a missão. Então você tenta atingir e tenta correr dele pra você completar a missão, beleza? Então é dessa maneira que você vai conseguir. Provavelmente esse cara vai morrer. Vamos ver se ele dá conta de matar, tá? Olha lá, ele acabou de eliminar ele. Então não conta, porque eu morri. Mas é dessa forma aí, ó. Jogou aí a fenda, então cata a fenda que é mais fácil você completar essa missão. Então esse aí foi o vídeo. Tomara que eu tenha ajudado vocês. Se eu ajudei, não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e um forte abraço e fique com Deus.